TV Superativa, a sua melhor companhia. Estamos tirando o ensino médio de escolas. A Secretaria de Educação está no momento de planejar uma reorganização das escolas, que envolve sim ter escolas de um único segmento, ensino médio em uma escola, ensino fundamental em outra escola. Então, nós não estamos tirando, estamos reorganizando de forma que cada uma fique com o segmento. E isso é fato que melhora a aprendizagem, fixa o professor. Se você está lidando com alunos de 12 aos 15 anos, é outro tipo de abordagem. E se você está lidando com alunos dos 15 aos 18, você faz abordagem de preparo para o curso profissionalizante, para a faculdade, para o Enem. Então, você vai abordar também de outra forma. Então, esse é o principal objetivo. E também o professor vai se fixar numa escola. Então, a possibilidade de que o aluno aprenda mais possa ser maior. Então, um exemplo muito claro é, uma escola que só tem ensino médio, ele tem só a matriz de ensino médio para desenvolver. Nessa matriz, o professor de física, por exemplo, tem apenas duas aulas em cada série. Então, se é uma escola que tem duas primeiras séries, dois segundos e dois terceiros, ele tem doze aulas apenas. Então, isso doze aulas é muito pouco. Ele pode ter trinta e duas. E aí, ele tem que ir para outra escola. Então, se nós temos um ensino médio localizado numa escola, numa única escola, numa determinada região, ou se separamos as escolas para ensino fundamental, anos finais e ensino médio, o professor pode se dedicar mais a essa escola, não ter que ficar andando de uma escola para outra, a qualidade de vida dele pode ser melhor, a equipe pedagógica ser mais unida, mais coesa. E a consequência é sempre o quê? Que o aluno aprende mais e melhor. Então, ninguém está tirando nada de ninguém. Ninguém está fechando escola. Ninguém, em momento algum, vai deixar de ter educação de jovens e adultos. Então, há inúmeras conversas, boatos ou inverdades correndo que não são fato. Então, o que nós temos que ter claro, pais, professores, alunos, é que não está nada definido. Nós fizemos um estudo com os diretores, nós estamos conversando com professores e vamos conversar com os pais também, com alunos e pais. E o estudo técnico, a definição é da Secretaria de Educação, mas em momento algum vai se tirar nada de ninguém. Nós vamos proporcionar melhores possibilidades, maiores oportunidades e mais possibilidades de aprendizagem para o aluno. organizar as vagas existentes para que possa ser melhor. Em alguns locais tivemos, sim, manifestações organizadas pelo sindicato e levando, inclusive, alunos. E o aluno tem uma informação que não é um só fato. Então, nada é verídico do que eles estão recebendo. Por isso, nós vamos falar com eles. Então, que as escolas nos aguardem. Nós estamos falando com professores, vamos falar com alunos e pais. E são muitas as escolas que nós temos e que nós temos muitos municípios que nós vamos fazer gradativamente. Então, todo mundo vai ter todas as informações necessárias, tirar todas as dúvidas e pensando sempre que nós queremos que o nosso aluno aprenda mais, mais e melhor. que ele pense que ele pode fazer um Enem, ir bem, pleitear uma universidade pública, pleitear uma carreira profissional e ter possibilidades melhores de vida. Eu gostaria de agradecer muito essa oportunidade à TV Superativa e dizer à população de Santa Cruz das Palmeiras que tenha calma, tranquilidade, que nós vamos conversar com cada um e que, de fato, tem muito boato acontecendo e nada vai fechar, nada vai ser tirado de lugar algum. Nós estamos trabalhando de forma que a comunidade participe, que possamos reorganizar, se for necessário, conforme a Secretaria determinar, aquilo que é possível, que nós possamos utilizar muito bem os espaços que nós temos nas escolas de Santa Cruz das Palmeiras e vamos fazer tudo gradativamente com muita calma. Eles serão, os alunos vão ser ouvidos, vão ser ouvidos e vão tirar todas as dúvidas. Nossas equipes estão indo para as escolas, então, muita calma. Não se adiantem a qualquer tipo de boato ou de verdade que corra e ouça o seu diretor da escola, principalmente o diretor da escola, que é o líder daquela comunidade.